Vamos falar um pouco das pessoas sem noção? Hein? Vamos falar um pouco de pessoas sem noção? Vamos, tem bastante. Depois, aí diz assim, nossa, como é que é o resultado eleitoral esse? Nossa! Meu Deus, meu Deus. A pior elite do mundo. Cai. O ministro Paulo Guedes da Economia afirmou hoje que a Petrobras e os Correios estão em risco por causa das transformações em seus respectivos mercados e que a Eletrobras está condenada à insignificância por não ter recursos para investir. O Guedes defendeu que o governo... Ele estava num evento chamado Certificação de Governança de Estatais. Isso. Do Ministério da Economia. Tá, digamos que ele queira privatizar a Petrobras, Correios. A Eletrobras, que já teve os marcos da privatização estabelecidos, aliás, com muito dinheiro público, né, Paulo Guedes. Então, não é que seja uma política. Ele começa depredando as próprias empresas. Estão condenadas à obsolescência. Que é mais ou menos como o cara que está querendo vender uma coisa que ele tem para o outro e diz Isso que eu estou te vendendo, isso aqui daqui a pouco não vai prestar mais. Você quer? Então, já tem um erro de conceito aí. Alguém me prove que eu estou errado. Ah, gosta de pegar no pé do Paulo Guedes. Não, me prove que eu estou errado. Vai, siga. É isso. Ele defendeu que o governo siga buscando as privatizações, como você disse, né, apesar de desvalorizar as estatais. E ele disse também que o abandono dessa agenda pode custar ao presidente Bolsonaro apoio nas eleições. Ah, não. Custar apoio pode custar apoio de quem? Só dos endinheirados, né? Porque, infelizmente, até, a privatização não é exatamente uma campeã de popularidade no Brasil, né? Ou é, eleitoralmente. É que Paulo Guedes está falando para um pedacinho da opinião pública, né? Que é aquela opinião pública com a qual ele fala sempre. Mas ele ainda não chegou ao pior, vai. Aspas para Paulo Guedes, ele disse o seguinte nesse evento. O futuro é verde e digital. Não tem, não com a mão suja de graxa, feito um ex-presidente, que fica aí toda hora com a mão suja de graxa, falando que quer a Petrobras de volta. De volta pra quê? Pra saquear? De volta pra quê? Se o futuro é verde, vai morrer sentado em cima desse petróleo valendo zero. É... Vai, pode terminar, vai. Pro Paulo Guedes é preciso acelerar a exploração diante do cenário e a lógica de vender logo pra não perder o valor ativo também se aplica à Petrobras. E aí ele afirmou de novo. A Petrobras está sob risco. Daqui a 5, 10, 15 anos, o mundo vai fazer a transição pra fora do petróleo. Vai embora com o carro elétrico. Olha, ministro, eu diria que a sua fala mais desastrada, de quantas desastradas o senhor tenha tido. Eu vou, aqui, atenção, notícia do dia 7 de outubro. Eu já vou chegar à mão suja de graxa. Notícia do dia 7 de outubro. O leilão de 92 blocos da 17ª rodada da Agência Nacional de Petróleo não deu certo. Usar outra palavra. Aquela palavra começa com um F, sabe, Bob Fure? É, que sei. Em meio a questionamentos judiciais pela oferta da Áries Próximo de Noronha, o tal das Rocas, os blocos dessa região sensíveis não receberam oferta. Apenas 5 dos 92 blocos oferecidos foram arrematados, com arrecadação total de somente 37,14 milhões, com a estimativa de 136,34 milhões de investimentos. Então, isso que o senhor está dizendo, como se tivesse um mercado comprador enlouquecido nessa área, já não existe para começo de conversa. O senhor está desinformado. A sua mania é de falar qualquer coisa. É de falar o que lhe dá na telha. Porque o senhor acha que depois do senhor vem o dilúvio, que o presidente Bolsonaro não tem alternativa, então o senhor vai falando qualquer coisa. Vem cá, o senhor vai dizer que quando o senhor fala do Lula com a mão suja de graxa, o senhor está se referindo àquela foto histórica. Ouve aí, você acha para mim, Augusto, que o Lula está com a mão suja de petróleo, exploração do pré-sal, que se deu no governo do PT, o senhor vai negar. E ele carimba as costas, acho que da Dilma, até. Eu critiquei a época da exploração eleitoral. Agora, usar a mão suja de graxa, primeiro que aquilo não é graxa. Graxa, o senhor sabe muito bem, é uma substância associada a trabalho, a trabalhador. O senhor está usando de preconceito, preconceito de classe. Entendeu? O senhor ignora, aliás, que 80% do eleitorado, no que diz respeito à origem, está mais próxima do Lula do que de vossa excelência. A sua afirmação, além de tudo, é burra. Entende? Aliás, me ocorre aqui, meninos, vocês já ouviram falar dos ácidos graxos, né? Sim, sim, sim. Opa, ácidos graxos. Todo mundo fez cursinho, sabe? Dos ácidos graxos. Não é que, em última instância, são as coisas que dão energia à célula. Os ácidos graxos nascem do quê? Da quebra da gordura. Sabe o que quer dizer graxa, originalmente? Aí, a foto do Lula. Sabe o que quer dizer graxa? Gordura. Também é a origem da palavra crasso, Bob Furuia. Crassos. Pode significar grosseiro, não sei o quê. Mas também significa gordura. O senhor comete um erro crasso ao recorrer à palavra graxa, associando a Lula, tentando criar preconceito. Agora, diga que não. Diga que o senhor foi mal compreendido, como sempre. Assim como quando o senhor se referiu às domésticas. O senhor vê, ministro, eu e o senhor, do ponto... A gente não orna mesmo. Não tem jeito. Aquela vez o senhor falou das empregadas domésticas que tinham ido para a Disney. Que iam para a Disney. Lembra-se disso? E eu disse assim, mais respeito com o empregado doméstico que minha mãe foi empregada doméstica. E agora eu vou dizer, mais respeito com o jeito de ter a mão suja de graxa que meu pai tinha. Meu pai trocava a mola de caminhão, a mão sujava de graxa. O senhor do povo brasileiro, como dizia Monteiro Lobato, não conhece nem o trinco das portas. E é por isso que o senhor faz uma política completamente alienada da realidade, alienada dos fatos. Ah, o Reinaldo não quer... Não, eu quero privatizar. Só que assim o senhor não privatiza nada. Só cria confusão. E fala qualquer coisa. E tem mais, né? O futuro é verde. Avise o seu presidente que ontem, no discurso de filiação ao PL, o presidente fez um ataque frontal às leis ambientais. O senhor ouviu o discurso? O senhor ouviu o discurso ou não? Ele disse que Roraima não se desenvolve por causa da lei ambiental, que não dá para fazer uma Cancún na Baía de Andra por causa da lei ambiental. Olhem, o senhor vê, eu estou respondendo ao senhor, eu recorro ao noticiário, eu recorro à etimologia. Eu tento lhe emprestar alguma complexidade, complexidade que o senhor não tem, o senhor é raso. É muito fácil criticá-lo. Eu torno a crítica um pouco mais complexa. Eu torno a crítica um pouco mais culta. Ao criticá-lo, eu o melhoro, porque o senhor é ruim demais. E eu lamento ter de lhe passar essa carraspana aqui. O seu lugar não é o serviço público, o senhor não nasceu para isso. O seu negócio é atuar no mercado. O seu negócio é ficar avaliando expectativas, é fazer essas avaliações genéricas, é dizer qualquer coisa. É ter saídas ligeiras, é fazer piadinha. Piadinha, piadinha de salão, piadinha que se faz no restaurante depois de tomar três uísques. O senhor acha que o senhor está valorizando o patrimônio da Petrobras, dos Correios? Por que o senhor não atuou para fazer um marco regulatório de privatização da Eletrobras decente, ao menos, que não impusesse o desembolso público que vai impor? Por que antes de fazer essa declaração o senhor não foi ver o que aconteceu com o último leilão de petróleo? O senhor está muito acostumado com elogio desinformado. E não tem o que dizer diante da crítica informada. E sabe por que comigo que vocês quebram a cara? Porque, ademais, eu não sou de esquerda, não é mesmo? Aliás, eu acabo de fazer a orelha de um livro, que há tempo vocês vão saber. Fazer não, eu refiz, porque está tendo uma reedição, de um liberal. O senhor me dá preguiça moral, mas não me dá preguiça intelectual. O senhor nem sabe o que é graxa. O senhor, 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 o senhor.